O resultado do castelo vem de atores absolutamente criativos que estavam lá fazendo. Tirando essas perrengues de maquiagem, dos calor, essas coisas todas, o que vocês mais sentem falta do tempo de Rá-Tim-Bum? Eu posso falar assim, de estar trabalhando com amigos, né? Porque é uma coisa que isso, esse trabalho, o castelo, tem uma coisa que toda entrevista que eu faço, eu falo, e porque ninguém, todo mundo fica falando dos diretores, que são geniais, que são os diretores, que não sei o que, não sei o que. Esse foi um trabalho, um trabalho que eles foram no teatro e escolheram atores de teatro que estavam em São Paulo, incluindo as crianças, foi o único na minha vida que eu vi. Agora, tudo virou meio cinema, então todo mundo, a novela, todo mundo pode fazer pequeno, tá tudo certo, não tem, mas o resultado do castelo vem de atores absolutamente criativos que estavam lá fazendo, eu tenho saudade disso, de ver esses meus amigos, e a maior saudade que eu tenho é de ser jovem. Puta, como era bom ser jovem, eu adorava ser jovem, eu era muito bom jovem, eu era um cara muito bom jovem. Ai, eu não, acho que eu melhorei agora. É? É. Mas isso que você falou, assim, era um elenco de atores de teatro, assim, por isso que eu até falei no início, né, que a gente emprestava, porque quando você é ator de teatro, você é criador junto, não tem como, é seu corpo, sua voz, entendeu? Então você tem ideias. Eu ouvi dizer que a Cícer disse que a ideia do ovo, das passarinhas, foi ela que deu, né? Então eu me lembro que eu cheguei pro carro assim, posso fazer uma voz assim, x assim, posso fazer essa dancinha? E também tinha liberdade. E tinha alguns diretores que eram amigos, a Lili Fonseca foi uma das diretoras, né? Eu fui dirigida pelo Fernando, que depois faleceu, pela Lili, acho que pelo carro pouquíssimo, e não lembro... O Prata te dirigiu? O Hugo Prata, não lembro dele. O Hugo Prata dirigiu o Castelo. E tinha também, por exemplo, tinha participações, Elias Andreato fez o Leonardo da Vinci, que era o namorado da Morgana, né? Então também as participações eram todas, o Luiz Guilherme foi o meu marido, era tudo gente de teatro, não tinha nada contra, mas era uma época que não tinha influencer, né? Então assim, hoje chamariam alguém só pra dar mídia ali, pra dar não sei o quê, né? E que essa influencer pode ser até melhor que o Marlon. É melhor, né? Mas ela tá lá por causa disso, é diferente. Não, ali era assim... Não por causa do teatro em si, não por causa disso. E a equipe era genial, a equipe de músicos. Os músicos eram... É, gente, André Mujam, Ramanga, Vandi Doratioto, Helios Skindio... Só gente fera. O Luiz Maçãs, tem mais um monte de gente que fez, depois quem cantou as musiquinhas. Eu tava ouvindo o Luiz Maçãs perguntar pra ele, você hoje faria diferente? Porque a música da caipora é uma música caipira. Ele falou, não, hoje eu não chamaria um sertanejo pra fazer a música da caipora, continuaria fazendo uma música caipira. A Penélope continuaria sendo uma música da Jovem Guarda. Roquinho, anos 50, né? Aquele, enfim... Então, é uma puta pesquisa, né, gente? As crianças consumiam alta cultura. De uma maneira lúdica. Poesia, música... Era Salvador Dali, era literatura, era... Apenas... ...mãe, você... Apenas... 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 ...mãe... Apenas... Obrigado.